Venho a esta tribuna nesta tarde para registrar um ranking da revista Forbes, revista americana, publicada nesta quarta-feira, que coloca a nossa Presidenta da República, a Presidenta Dilma Rousseff, como a terceira mulher mais poderosa do mundo, ao lado da chanceler alemã Angela Merkel e da Secretária de Estado americana Hillary Clinton. Por que isso é importante, Sr. Presidente? É, na verdade, o reconhecimento do papel que o Brasil representa no concerto das nações, onde nosso país cresce em importância e amplia sua liderança em todos os continentes. Liderança que não se expressa pela força, que não se expressa pelo poder econômico ou poder militar. A liderança que o Brasil constrói e que tem o respeito de outros países, seus governantes e sociedade, é uma liderança baseada no exemplo, na autoridade moral de uma nação que, em poucos anos, conseguiu resgatar mais de 60 milhões de pessoas da pobreza, a única nação emergente que cresce com distribuição de renda e redução das desigualdades. Esse é o Brasil que nos orgulha, que eleva a nossa autoestima, que renova a esperança de superar o estigma da pobreza, e no qual o fato de termos uma Presidente da República apontada entre as mulheres mais poderosas do mundo por uma das mais respeitadas publicações internacionais, é só mais um motivo de alegria entre tantos outros. Como muito bem expressou Moira Forbes, presidenta da editora Forbes, que publicou a lista nesta quarta-feira, o ranking das mulheres mais poderosas do mundo reflete os caminhos diversos e dinâmicos em direção ao poder para as mulheres hoje, seja liderando uma nação ou definindo a pauta de questões críticas de nossa época. Nem precisamos lembrar aqui, senhor presidente, que a emancipação feminina, a luta das mulheres pelo direito ao voto, a participação política, ao acesso ao mercado de trabalho, as mobilizações por direitos trabalhistas, previdenciários, reprodutivos, são ainda bem recentes na história do nosso país, também na história da humanidade. Em muitos países ainda são negados direitos básicos às mulheres, inclusive no Brasil. Mesmo nas democracias ocidentais, as mulheres estão à margem de muitos direitos fundamentais. Por isso, mais do que nossa presidenta citada entre as mulheres mais poderosas do planeta, esta lista merece ser enaltecida por revelar um novo papel feminino no mundo, onde as mulheres se destacam não apenas por sua dedicação às causas sociais e políticas, mas também pelo engajamento na economia, onde assumem cada vez mais postos de destaque e de...